Olá, sou José Gregório, Ultimate Power... PFG... Ultimate Power... Eu me lembrava do nome, peço desculpa a minha falha. Portanto, nós aqui fazemos tudo à grande. Será 63 cm. Não foca. Não foca. De momento. Ao fim de vindo saltos para a caixa, já fiz um salto para a caixa de graça. Portanto... Corta para mim. Barba aqui. Pode meter aqui. Espera aí. A minha mulher já está filmada. Põe-lhe lá. Eu vou meter músicos depois de ajudar-me lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?